Bitcoin corrigindo, vamos fazer um update rápido aqui, então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve também, ative as notificações e participe do grupo Telegram, todos os links aqui abaixo pessoal, então algumas coisas aqui me preocupando nesse momento, mas ainda acredito que está bem tranquilo, vou mostrar para vocês aqui agora o que está acontecendo. De novo pessoal, não consegui aqui fazer análise completa, esse pequeno, esse dólar, ler tudo o que está acontecendo aí no mundo, porque eu estou aqui em difusão da FTX, de olho o que está acontecendo aí, eu entrevistei aqui ontem um psicólogo aqui no canal para ajudar a galera que está passando sufoco com essas perdas e hoje também teve a entrevista de um advogado especialista em direito digital, então vou deixar os links aqui em cima, quem quiser acompanhar aí, quem for vítima. Então por isso as análises estão um pouquinho limitadas, mas vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo nesse momento aqui, tá bom? Então galera, o Bitcoin teve aqui resistência nessa linha de cima, ontem estava com o corpo de olho aqui também nessa região, até eu não mostrei para vocês no vídeo aqui ontem sobre isso, mas tem essa LTB, nesse segundo toque aqui que tinha resistência, eu acabei tendo que fechar uma parte da posição porque estava arriscado realmente aqui de o Bitcoin não conseguir fazer esse rompimento, bem enrolado aqui, ele bateu exatamente na região de 68 aqui, olha só, bateu no 68 aqui, quase segundo toque nessa região, aqui eu tive que fechar um pouco dessa posição nesse long porque estava arriscado, tá? Então a gente está corrigindo aqui agora, formando aqui esse triângulozinho, acho que a maioria das pessoas estão de olho nesse triângulo, esquecendo que aqui a gente pode ter a formação desse canal, que é o que eu estou acreditando aqui para o Bitcoin. Então para mim essa zona aqui que a gente está, a próxima região de 16.600, 15.600, essa aqui são zonas de compra, tá pessoal? Zonas de compra na minha opinião, tá? E acho que a gente pode segurar aqui nessa possível formação dessa LTB, desse canal aqui, tá? Essa LTB azul é o que eu estou aqui de olho, então o Bitcoin teria a chance ainda de testar essa região, eu estou achando que a gente está muito próximo aqui de fazer esse rompimento, tá pessoal? Dessa LTB, é o que eu estou acreditando aqui agora, mas eu tive que reduzir aqui a posição porque o Bitcoin não está muito, não está demonstrando muita força e também vou falar para vocês aqui um pouco mais sobre esses pools de criação, o hitmaps de criação que está formando bastante abaixo e isso está me deixando aqui com um pouco o pé atrás aqui, dá um pouquinho de medo de ficar posicionado em longs quando eu vejo esse tipo de coisa, tá pessoal? Então, aqui agora nesse momento estou acompanhando essa LTB, né? A maioria das pessoas com certeza está olhando esse triângulo aqui, ó, tá? Eu acho que várias pessoas vão estar de olho nesse triângulo, só que triângulo, pessoal, pode virar várias coisas, tá? Então, é um padrão de continuação de baixa? Ele é, né? Mas eu acho que o Bitcoin simplesmente romper para baixo assim agora, eu acho que é pouco provável, a gente teve muita liquidação nessa zona aqui, pessoal, quando a gente tem muita liquidação aqui, ó, nessas regiões, né? Nessa região aqui no caso, aqui, ó, é uma região que vai ser um suporte, tá? Um suporte temporário, a gente pode sim bliscar abaixo aqui em algum momento, fazer alguma armadilha, sim, tá? Mas eu acredito que a gente tem que dar uma andada aqui no preço, acho que não tem nada que vai de fato fazer o Bitcoin aqui agora, tem que ser uma coisa muito ruim no mercado para o Bitcoin simplesmente romper aqui para baixo, tá, galera? Então, obviamente, tem que ter stop posicionado, quem está em operação de long, tá? Mas eu acredito que o Bitcoin tem grandes chances de buscar ainda, chances de buscar essas zonas aqui mais acima, tá? É o que eu estou aqui apostando nesse momento, estou na operação de long aqui, reduzida aqui, eu vou ver se consigo mostrar para vocês rapidamente, aqui na Bybit, tá, pessoal? Inclusive, a Bybit, lembrando vocês que ela mandou aqui também a reserva de valores aqui, tá? A prova de reservas, teve um tweet aí também do CEO da Bybit, Então, eles têm aqui cerca de 1.9 bilhões de dólares aqui em reservas, tá, na Bybit, então, sendo que 21% é Bitcoin, daí 40% o SDT, 16% o SDC, tá, pessoal? Então, aqui, ó, Bit, que é o token deles, é cerca de 5% aqui na Bybit, tá? Então, acho que a corretora aqui, na minha opinião, tá ok, tá? É uma corretora segura para operar, é uma corretora que eu gosto bastante, estou com a operação aqui de long aqui agora bastante reduzida, e eu consegui abrir essa operação aqui exatamente aqui, ó, pessoal, abri bem nessa região aqui, ó, tá? Estou com o stop aqui posicionado bem colado, na verdade, tá? Então, agora, vamos acompanhar aqui como vai ser o desenvolvimento dessa operação aqui, se a gente romper essas regiões para baixo, vou estar estopando essa operação, mas com uma perda bem pequena aí, tá? Então, acho que não é muito grande, estou cogitando, inclusive, de escalar essa operação aqui agora, nesse momento, porque a gente tem uma divergência aqui também, bullish aqui numa hora, tá? Então, vendo que o RSI fazendo, ó, fundos ascendentes aqui, pelo menos está aparecendo, tá? Enquanto o RSI faz aqui numa hora fundos descendentes, tá, pessoal? Isso aqui é uma divergência bullish aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, seria essa divergência bullish ocorrendo, tá, seria, deixa eu ver se eu não confundi isso aqui, ó, né, preço subindo aqui, price action subindo com o RSI caindo aqui, isso é uma divergência aqui, escondida bullish, tá, que é esse padrão aqui, ó, que estou mostrando para vocês, tá bom? Então, na minha opinião, a gente está próximo ainda de fazer esse rompimento, acredito que vai ser esse rompimento para cima, porque a gente tem, buscou muito liquidez nessas regiões, pessoal, temos que buscar liquidez acima, tá, é como o mercado funciona, aqui no TRDR a gente pode ver, então, nessa zona aqui, 16.000, 15.600, a gente teve, então, aí bastante, né, liquidações aqui, pessoal, basicamente aqui, ó, se bem que essa zona aqui também, né, essa zona aqui também, essa zona aqui dos 16.700, a gente teve também aqui, ó, bastante liquidações, né, então é uma zona de resistência também, vou mostrar para vocês aqui no gráfico, ó, essa região aqui, ó, essa região é uma zona que teve bastante liquidação, mas a gente teve bastante liquidação também aqui nos 15.600, tá, ó, somando tudo, pessoal, tá, nessa zona aqui, ó, deu, são milhões e milhões aqui também, muita venda mercado, tá, então, para mim, o Bitcoin tem chances maiores aí de subir, inclusive aqui agora, nesse momento aqui, a gente está tendo, né, suporte aqui, formando no Bitcoin essa região, tá, então, eu serei estopado, só se o Bitcoin perder essa zona aqui dos 15.700 aqui, eu serei estopado, tá, nessa operação de long, long, tô tranquilo aqui agora, tá, eu vou deixar essa operação rodando, ver o que acontece, os indicadores aqui, se eu mostrar para vocês rapidamente, deram uma piorada, na minha opinião, o long short rate aqui deu uma subida, tá, forte, o Pinterest ficou relativamente estável aqui, mas nesse momento deu uma subida, tá, então, os indicadores, para mim, deram uma pioradinha, tá, nesse momento, mas vamos olhar aqui, então, os pools de liquidação, acho que esse é o ponto importante que eu quero mostrar para vocês, aqui no curto prazo, né, a gente vai mostrar para vocês aqui os hitmaps aqui no curto prazo, da Binance aqui, pessoal, 12 horas, formando aqui, tem liquidez bastante nessa zona, 17.700, tá, formando, e aqui, no caso, ó, a região que tem bastante liquidez formando aqui ainda para baixo, até a região 16.175 tem bastante liquidez, tá, e depois lá abaixo também está formando aqui, ó, que está me deixando, está perigoso aqui, ó, a região dos 15.200 e também a região aqui dos 13.500 dólares, pessoal, vamos olhar aqui os 7 dias, olha só, 7 dias aqui na Binance, formando muita liquidação, 7 dias aqui da Binance, só, pessoal, a região dos 15.200 e também a região dos 13.500 dólares, tá, está me parecendo, honestamente, falando para vocês que em algum momento o Bitcoin vai romper isso aqui para baixo, tá, é o que eu estou acreditando, mas a gente vai ter um espaço para mover, eu acredito que a gente pode formar essa bandeirinha aqui, ó, essa bandeira, a bandeira de baixa aqui para o Bitcoin, ó, essa bandeira, em algum momento a gente pode romper e fazer esse rompimento aqui, ó, tá, dessa bandeira, dependendo de onde romper aqui, a gente pode, então, buscar a patamar aqui da região dos 12.500, 13.500 dólares, tá, pessoal, mas eu acho que o Bitcoin vai ter um espaço para mover aqui, ó, até mais ou menos, até se a gente botar essa região aqui, esse alvo da região dos 13.500, a gente pode mover um espacinho aqui, pessoal, de tempo, tá, acho que tem bastante tempo para o Bitcoin andar, tá, mas o que eu estou acreditando vai formar aqui é essa bandeira de baixa, eu acredito em mais baixa para o Bitcoin, tá, olhando aí o médio prazo, mas no curto prazo tem espaço para o Bitcoin mover para cima, tá, então eu estou operando nesse tempo gráfico aqui agora, buscando aqui uma operação aí, uma operação de long para testar essas zonas aqui, retestar essas zonas aqui dos 18.000 dólares aqui, tá, pessoal, que eu estou acreditando. Tem que romper, obviamente, aqui de novo, voltar a ficar acima dessa região aqui, 16.800, tá, pessoal, que é a região do VPR também que eu estou de olho, tá, vamos ver, tá, mas aqui para mim isso aqui está perigoso, tá, essa formação de liquidez aqui nessas zonas está bem perigosa, mas eu estou contando com esse suporte dos 15.600 dólares para o Bitcoin, tá, pessoal. E também eu mostrei para vocês ontem no Kingfisher, que temos aqui bastante liquidez formando nessa região dos 20.300 dólares, muita liquidez aí, tá, para buscar os shorts, então eu acho que o Bitcoin tem espaço para subir, para estopar essa galera antes de continuar a queda, não faz sentido, né, os ursos ficarem aí montados no dinheiro, o mercado vai lá buscar o dinheiro deles antes de fazer essa queda aí, tá, pessoal. Com isso, então finalizo aqui a análise de hoje, espero amanhã consiga voltar aí, não sei, tá, porque amanhã talvez eu vou estar mudando de cidade também, talvez faça pelo celular, mas vou tentar fazer aqui um update com vocês em relação a SP500, o que está acontecendo no mundo, mas, enfim, o macro ainda continua ruim, a geopolítica continua ruim também, tá, pessoal, mas isso não impede o Bitcoin de subir, não. Quem acredita é só em baixa, eu acho que é bastante perigoso, tá, quando eu acreditar mais em baixa eu vou falar para vocês, mas acho que agora aqui no curto prazo a gente tem espaço aí para mover com o Bitcoin. Então, tudo mais é isso, desejo para vocês aí bons trades, vou deixar aqui para vocês alguns links recomendados, também a Bybit, corretora que você pode usar aí, tá, que agora está com provas de reservas, então é importante. Estou pedindo para todos os corretores aqui provas de reservas, e aqui a Bybit já demonstrou. Então, com isso a gente se vê no próximo vídeo, um abraço.